Há 80 anos, falecia aquele que foi conhecido como o maior dos brasileiros. Cardeal Leme foi o terceiro arcebispo do Rio de Janeiro e segundo cardeal do país. Nascido no interior de São Paulo, Sebastião Leme da Silveira Sintra teve um papel especial para aproximar a igreja da sociedade. Em memória de tão grande legado, foi celebrada uma missa na igreja de Santana, no centro do Rio. Na homilia, o cardeal Oronis João Tempesta relembrou o exemplo de cardeal Leme à igreja carioca. Em todos os âmbitos onde trabalhou, seja acadêmico, intelectual, popular, seja lá qual for a sua área, ele atuou e agiu, não sei como conseguiu, em tanto pouco tempo olhando a história, tantas elaborações e tantas necessidades que foram realmente vividas na época do cardeal Leme. Além de agir nas questões sociais e espirituais, cardeal Leme também deixou marcas pela cidade. O Centro Dom Vital e a PUC-Rio foram fundados sob o seu arcebispado. Um dos principais símbolos do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, também fez parte do legado. E a igreja de Santana, onde estamos e onde ele foi sepultado, é outro exemplo da dimensão que o Ministério de Cardeal Leme teve. Dom Arani também refletiu sobre a vida de cardeal Leme como sinal de amor à igreja. Nós celebramos 80 anos da sua partida para a eternidade. Ele nos agradecia a Deus pela sua vida, pedi a Ele para que esteja no céu, contemplando a glória de Deus e ao mesmo tempo aprender com Ele e dele esses grandes exemplos de amor à igreja, serviço e de presença na sociedade. Além da missa, o dia foi marcado por um simpósio no Centro Dom Vital. Foram realizadas conferências sobre a vida, o pensamento e a atuação do cardeal Leme na igreja e na sociedade. Para um dos palestrantes, padre Heraldo Leão, a figura de Dom Sebastião Leme foi fundamental ao serviço dos leigos. Fazer com que os fiéis pudessem se engajar nas diversas frentes de atuação na sociedade e assim poder dar o seu testemunho cristão em meio a essa sociedade e construir uma sociedade cada vez mais permeada pelos valores cristãos e testemunha do Evangelho. Outros vídeos e transmissões você confere aqui na Web TV Redentor. Mais informações é só acessar o nosso Instagram, arroba o Web TV Redentor.